Bom dia a todos Até breve, se Deus quiser Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria A coisa é séria, pessoal Me derrubaram aqui Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola... Alguns centímetros depois Eu vou cair Acelera bem, acelera O amor está do inferno Tchau Tchau Obrigado.